Música Sábado, fim da semana, e a Salão Catedral Bebora Dili, Partido de Desenvolvimento Social, realiza conferência em prensa. Rodiratou declaração Partido de Desenvolvimento Social Nian, quando o estatuto legal definitivo, no dar partido político na existência, no dar instituição política baseada na decisão do Tribunal Recurso. Presidente interino Partido de Desenvolvimento Social, Júlio Sarmento da Costa Metamalica TT, Partido de Desenvolvimento Social e a ONU Estatuto Legal, no dar partido político, também apela para a estrutura militante no simpatizante e município Sanurresentolo, no Raiua, ato continua a morrer sombente nebe rodome no dame e nelaran, não é Bélez Consolida, não sensibiliza a visão da missão do Partido União. Bélez, este é o estatuto legal definitivo no nosso partido político. Não existe essa luta, instituição política, baseada na decisão nacional, recursos e a ONU, e a ONU, feira 2 de março de 2023, com o processo 901-IPPN-2023, Tribunal de Cursos, no 901-23, Tribunal de Cursos de Dignos. Apela para a estrutura militante nos simpatizantes e a município Sanurresentolo, no Raiua, ato continua a morrer, a morrer, a morrer, a morrer, a morrer e 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 a morrer e a morrer, a morrer sensibiliza a missão do princípio de biologia, a morrer, a plataforma política, partido no plano de la resta, partido do povo e o europeu de nosso. Não é presidente interino, o Partido Desenvolvimento Social, RTD, Partido Desenvolvimento Social, saia nessa ponte, e da, a tubela e raca, para o enrola, e o de competir, e o partido Siraceluk. Mas é partido, porque nós temos, estamos, porque nós temos, e o partido do centro, para o partido Toto. Nós temos, o que é, a tubela, o serviço do Macaxe, para, para, alcançar o objetivo, vitória, o Partido União, só não temos, que também, a lote de medidas, ação, para a nação, no dia, no futuro. A nação, precisa, toda, de contribuição, mas precisa, liga-se, cadora-se, liga-se, ponta-se, ruma. Também, o partido PDC, saia nessa ponta, a tubela-racat, para competir, o partido Siraceluk. Vai, retanou na cabide, o partido, se for medidas, a alohação, ruma, não tem diferença, o partido Siraceluk. Partido Desenvolvimento Social, pronto, apoio o partido Siraceluk. Vai, ir a partido Siraceluk, precisa, sirane, apoio e eleição, parlamentar, assim, o que interessa, o que interessa, a gente tem o teto, a sarcan, dia-ca-at, e está, a loriúcu, não é toro, mas, a loriúcu, vai, tocar, soubo, tocar, não soubo, tocar, não soubo, não é o teto, não é o teto, não é o teto, não é o teto, para depois, a solução, a resposta, vai, vai, na cabal, o caro, o que, 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 Equipa Cobertura, Zémen.